O Observatório Social de Farroupilha promove nesta quarta-feira à noite a sua primeira atividade aberta ao público no ano. A palestra com o tema Seja um Agente Fiscalizador no seu município será proferida pelo Procurador da República do Ministério Público Federal de Caxias do Sul, doutor Fabiano de Moraes. O evento acontecerá junto ao auditório da Ux Farroupilha e terá início a partir das 19h30min. O presidente do Observatório Social de Farroupilha faz o convite à população para que prestigie esta palestra. Até agora a gente trabalhou, trabalhou, correu atrás, a gente foi buscando se qualificar para isso. Então agora dia 21 a gente tem a palestra, onde a gente teve um contato com o Ministério Público Federal e eles virão apresentar o que é o Ministério Público Federal, o que faz o Ministério Público Federal e quais as particularidades que existem entre o Ministério Público Federal e as ações do Observatório Social de Farroupilha. Claro que também será um momento especial até para instigar que o cidadão seja um agente fiscalizador no seu próprio município. É o que o Ministério Público Federal procura. O Observatório vem como um colaborador nisso. O Observatório abre o espaço para o cidadão exercer a sua cidadania, exercer seu direito de fiscalizar aonde vai o dinheiro e como é empregado o dinheiro dos impostos e todos os tributos e taxas que a gente recolhe. E é aberto à comunidade em geral? Todos podem participar? Aliás, é uma oportunidade única. Aberto a toda a comunidade, até para as pessoas conhecerem o Observatório. Quem quiser participar do Observatório, desde que não tenha filiação política partidária, pode participar. E é aberto a todos, é aberto aos estudantes, é aberto ao público em geral. E a gente vai ter a participação dos municípios de Caxias, o Observatório de Caxias, o Observatório de Bento. Também estão participando desse evento. Então é uma ação conjunta dos três observatórios e do Ministério Público Federal. E para Farroupilha é muito importante porque agora, depois de constituído com toda a parte burocrática em dia, é praticamente o início das ações, né? As ações vão se dar lá, vamos colocar em maio, porque a gente tem agora nos dias 26, 27 e 28, os cursos de qualificação dos membros do Observatório. Então aí vão ser os cursos mais específicos de como agir e como fazer o trabalho. Esse curso é dentro lá dos pavilhões da UCS. Esse sim é restrito aos membros associados do Observatório Social. Tem crescido a procura ainda por pessoas interessadas em colaborar com o Observatório Social? Felizmente sim. E cada vez a gente percebe que das mais variadas faixas etárias estão procurando. São pessoas que querem colaborar, são pessoas que querem o bem de Farroupilha, são pessoas que querem o bem do Brasil. Porque o Observatório Social atua a nível municipal. Mas o reflexo das ações daqui vão se dando nos outros municípios. Então é uma corrente que, quiçá, um dia a gente consegue chegar a nível Brasil. Um Observatório Social é uma espécie de um olho também da própria comunidade no selo, na questão da cidadania e na aplicação dos recursos públicos? É o exercício da cidadania. Todo cidadão precisaria fazer isso. Porque se todo cidadão cobrasse o valor do que ele recolhe, te dou certeza que hoje nós teríamos impostos menores e nós, às vezes, termos inflação, nós teríamos deflação. Por quê? Porque os preços iriam cair. Caindo os tributos, cairiam os preços. Hoje a gente paga muito para a máquina emperrada governamental, seja ela municipal, estadual ou federal. Nós temos, assim, uma máquina muito grande e que se movimenta muito lentamente. Se as ações dos observatórios puderem fazer essa máquina se tornar mais ágil, a nossa missão estará cumprida. A programação da noite desta quarta-feira no auditório da Uxfarrupilha começa às 19 horas, presidente? Às 19 horas a gente quer fazer o credenciamento de quem vai participar do evento. Então a gente pede para o pessoal chegar às 19, até 19 e 30, alguma coisinha sempre atrasa, vamos dizer, dependendo do fluxo de pessoas. E a gente pretende que às 8 horas a gente inicie já o evento, a palestra do Ministério Público, vai ter uma apresentação do observatório também, dos trabalhos, uma prestação de contas do que foi feito do observatório até agora. E a gente vai ter o Ministério Público se apresentando. E às 9, 9 e 30, no máximo, vai se abrir o espaço para questionamentos, tanto para os membros do observatório quanto para o Ministério Público. Uma ótima oportunidade para conhecermos melhor um pouco do trabalho do Ministério Público Federal, que tem a sua sede aqui na região, em Caxias do Sul, e também conhecermos como o Observatório Social de Uxfarrupilha também pode contribuir e interagir com o próprio Ministério Público Federal. É imperdível, na noite desta quarta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, no auditório da Uxfarrupilha, esta palestra com o tema Seja um agente fiscalizador no seu município. E o foco do Observatório Social é sempre olhar a destinação e a aplicação dos recursos públicos, dos seus recursos públicos, enfim, do que você contribui, do que eu acabo contribuindo, do que todos nós contribuímos para a esfera pública.